Esse foi um dos vídeos enviados à família da suposta vítima. Nas imagens, David da Silva, de 25 anos, aparece machucado, deitado na grama, com as mãos amarradas para trás e amordaçado. Mas tudo não passava de uma farsa. E de vítima, David acabou sendo preso. O homem forjou o próprio sequestro para conseguir pagar uma dívida de 40 mil reais, feita em apostas online. Ele tinha pegado o dinheiro sem autorização da empresa do próprio sogro, mas acabou perdendo tudo em um único dia. O sogro tinha muita confiança nele, ele já administrava há alguns meses a empresa e, como não tinha como pagar essa dívida, ele bolou esse plano de forjar o próprio sequestro. David chegou até a conseguir um comparsa. Pediu ajuda a um usuário de drogas, identificado como Jean Tavolaro dos Santos. David prometeu ao homem que pagaria 100 reais para que agredisse ele, para dar mais veracidade ao sequestro e, ainda, para que emprestasse uma chave Pix para onde o suposto resgate seria depositado. Ele some na manhã do dia 15 e a família vem aqui para a unidade, na parte da tarde, comunicar esse fato. Ele, através de um telefone que ele comprou especificamente para isso, ele envia mensagens à família pedindo, como se fosse o bandido, pedindo 100 mil reais de resgate. David chegou a ser conduzido para a delegacia ante o sequestro na condição de vítima. Mas, na hora de prestar depoimento, acabou confessando tudo na frente da família e foi preso em flagrante. O comparsa também foi autuado.